Te liguei pra saber se tu vai bem Se encontrou um outro alguém Que faz como eu Me perdeu Em troca de algo momentâneo Sou forte, quente, igual titânio Sou foda até de entender Mas segue o baile, me deixa pra lá Que a noite é minha e hoje eu quero dançar Curtir o bailão, descer até o chão Sentir o calor que bate com essa emoção Vai, segue o baile, me deixa pra lá Que a noite é minha e hoje eu quero dançar Curtir o bailão, descer até o chão Sentir o calor que bate com essa emoção Descobri que não queria nada sério Deixando tudo em mistério Porque não foi leal a mim Acabou Cansei de ser boba da história Vou fazer minha trajetória Meu bem, eu cansei de nós dois Vai, segue o baile, me deixa pra lá Que a noite é minha e hoje eu quero dançar Curtir o bailão, descer até o chão Sentir o calor que bate com essa emoção Vai, segue o baile, me deixa pra lá Que a noite é minha e hoje eu quero dançar Curtir o bailão, descer até o chão Sentir o calor que bate com essa emoção Vai, segue o baile Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau